o galé é sábado duas horas da tarde então está fazendo um vídeo vídeo hoje é sobre o que vai funcionar aqui hoje é ele o eletro do homem ele se o vídeo do doente vídeo que você tem na quarta-feira chegar a 401 já viu só muito não tem muito gostei de jovens de hoje em origem de guarda então já tem um tempo da terra gostei já não é uma meus olhos não vius a ver que os seus canal estão mesmo de menino que são oitava aqui mas não deixando aqui nem hoje é que quando fica aqui no seu estúdio é um cristo o som não vai subir não sei na maio viu é de si ele é um mago chamado ele é uma idade cólica o mestre do caos ele sim é o seu destino ele vai ser chamado da notícia é a sociedade pessoal a acabar a sociedade vamos ter o melhor não é melhor já vem no doutor não vai ter porque ele não participou na hoje no momento da caquês da cidade ela vai ter poderosa e dá e vai ver um cavião negro melhor que eu não tenho mesmo até fazer com o tempo os vídeos só me meio frequentiza que é puro é só sentindo e quente a gente tem que ter feito foi um de julho de 17 ao combate feita são três de nove que a gente vê que a gente não sou do meu site o clínico ele são dois de anos de beleza já o que a gente usa cadê na fax então pode ser o estado foi de mim e mantu e me estive mais gostos mas tive quem fez de que bem existia no dia meu cantinho de roupas são pedidos já o último e o cantinho é só foi o joão que tinha um capitão poder no é só me receba bater bem me fiz parte da história da música após o quente a música aí que a gente se suma tá sendo ainda você possa ter todo o estilo como é que nesse vídeo profissional na bomba a sua cadáver de quente com 11 anos somente vocês vão se jogar na manhã de um pet a gente vai ver que se eu não conheço o amor depois o menino é morto no kit e lisa já vamos dar um ano que está servendo a gente está em conclusão mas apenas isso é um lado do destino o destino é levar os poderes positivos e os poderes que leva a situação de mais de quente é o som, esse tipo de caos, pessoa com pacete ai pessoal, a gente também morreu tem uma serviço de Steve's que é tem um conflito de Steve's é a com que eu sei que o menino é um campo com a egipção o menino tentou coletar os defasores acolados dos emolios e os emolios e os emolios e os emolios com uma que esporte em um burro com validade de dezemolios e meia como um jeito ferimento de gente fosse que o como o 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